Olá escamadinhos do nosso Brasil Bora de mais um conteúdo aqui no canal e hoje a gente vai falar do Legend of Titans galera liberou a inscrição então para a gente ter oportunidade aí manda para o seu cachorro para o seu papagaio para sua tia para o seu irmão para sua irmã para seu pai para sua mãe para se inscrever aí na nossa tribo que chama dinas para a gente poder tentar ganhar pelo menos abete amarela e abete verde aí e eu vou explicar tudo para vocês do porque pelo menos ganhar isso então fica no vídeo aí se inscreve já no Legend of Titus para você garantir esses dois benefícios por favor não esquece porque isso daí vai estar ajudando todos nós a conseguir esse benefício tá bom então se você gostar do conteúdo deixa eu gostei se você não gostar já deixa o seu não gostei porque só aqui você vê tudo sobre a x-stereo x-plan e erragames marbecs remix e todas as outras que vier a lançar jogos web 3 e o link para você se inscrever no Legend of Titus está na descrição galera então bora para o conteúdo aqui na tela do computador eu estou no novo site do Legend of Titus e vamos rolar um pouquinho aqui para baixo já criamos a nossa tribo o ranking aqui ó my ranking tribal o meu ranking na tribo é um então dentro da nossa tribo a gente já vai ter alguns ranks e o ranking total da nossa tribo tá top sem mais mas por que isso galera eu tava lendo as outras regras aí depois que teve o ama eles fizeram ama 9 horas da manhã e a gente vai falar todos esses detalhes e para você ganhar divini power você tem que ter tokens nfts e tudo que puder ter dentro da rede etéreo ou ter transacionado aí dentro da rede etéreo e a única coisa que eu tenho dentro da rede da rede etéreo é esse nft Zinho aqui que custa 0.25 etéreo que eu ganhei no decentraland então é por isso que eu consegui participar se não fosse isso eu não iria conseguir participar porque você tem que ter feito algo na rede etéreo tá para você ganhar divini power e olha só por exemplo aqui ó essa galera tem cinco mil membros olha o tanto de divini power esse daqui 313 olha o tanto esse aqui com 32 olha o tanto de divini power e olha então esse nove pessoas e já tem 56 mil então basicamente para mim é impossível eu conseguir fazer isso porque eu não tenho nada na etéreo que faça aumentar o meu power caso você tem uma uma wallet aí que você usa para caramba na etéreo isso daí vai fazer aumentar ainda mais o nosso divini power se você se inscrever na nossa tribo mas todavia entretanto depois do ama de hoje aqui ó que eles fizeram eu anotei alguma duas coisinhas aqui que a gente pode estar comentando e isso vai ajudar para nós então as tribos que inventar 100 pessoas aí vai ganhar 20 yellow badges então se a gente colocar 100 pessoas a 20 ela o bege extra tá então a gente vai ter fora cada um de cada uma pessoa vai ter mais 20 extra isso daí dá para fazer sorteio dentro da nossa própria comunidade de aí para quem participou na a tribo e todo mundo que participar vai ganhar uma bad verde verde e porque eu falo isso e quando você tiver três bad colorida pelo menos uma de cada cor você pode estar trocando pelo x sou x sou é como se fosse aquele marber chip da marbex lá que é um programa de benefício para membros vips vamos dizer assim esse é o x sou e você precisa de três negocinhos aí vamos eu gosto de explicar com o meu meme porque ele é bem didático né tem todas as cores aqui e aí escrito bad e você pega o x sou benefício então você vai ter a verde a amarela e essas daqui você pode ganhar dentro do discord caso você não tenha e com mais uma dessas você pega um x sou eu já tenho as três então eu não preciso estou fazendo isso daqui pela nossa comunidade entendeu então eu estaria até sorteando as minhas para vocês também porque eu não preciso já tem as minhas três eu posso pegar um x sou tranquilo isso daqui é para vocês e para você estar ganhando isso daí vocês tem que se inscrever no legend of titans e como faz isso eu vou trocar de valet aqui para vocês verem como faz isso vou entrar em outra valet que não tá inscrita em nada e que também não tem nenhuma transação na etéreo essa valet aqui não tem nada na etéreo só de ter feito isso já muda o login aqui ó e aqui diz que eu conectei e vai pedir para eu completar algumas testes lá na gauch vamos entrar aqui na gauch na e aí a gente coloca pra vocês verem e aí a gente coloca pautorizar e aí o opa deu errado deixa eu ir desconectar minha conta da gauch calma eu tenho que desconectar mim aqui ó e não não vai dar certo e desconectei a minha aí agora a gente volta lá na gauch Calma aí que minha conta não quer desconectar desse diacho de site não Aí pronto, vou conectar essa daqui Aí agora a gente conecta por aqui manualmente, aí beleza Agora a gente volta lá de novo Aí show Aí ele está pedindo para fazer essas missões aqui Um retweet, seguir a Xstereo Updates, entrar no Discord da Xstereo Seguir a Xstereo Games Só que aí embaixo ele pede para fazer uma transação na Ethereum Para você pegar a Edsabedit aqui Que é da Xstereo Xgauch aqui, tá bom? E para você pegar isso aí você tem que ter uma transação na Ethereum Pode ser qualquer transação, eu consegui pegar Porque eu recebi esse NFT na Ethereum aqui Então galera, para você se inscrever você tem que ter feito isso E aí você vai ganhar pelo menos esses dois badges Então a gente tem que ter 100 pessoas aí Para a gente também ganhar esses 20 extras Então se inscreve, participa aí da nossa tribo Para a gente conseguir essas 100 pessoas em menos de 24 horas E está conseguindo todas essas badges aí para vocês Eu, repito, eu não preciso, eu já tenho as minhas Mas é para vocês isso daí Para vocês conseguirem ter aí o suposto Marlorship da Xstereo Que é o XSoul e ter os benefícios antes dos jogos lançar Porque os jogos da Xstereo já já vão ser anunciados E quem tem XSoul vai ter vários benefícios Inclusive airdrops exclusivos galera Então esse aí é o Legend of Titans Depois do dia 9 A gente vai poder fazer merge aí com outras tribos, tá? E aí com certeza praticamente todo mundo vai querer fazer merge com a tribo 1 Para ficar mais forte ali Então a gente vê o que pode fazer E os benefícios é o seguinte galera Quando você entra aqui no Discord deles Tem esse Titan Concil Todas as tribos é obrigada a colocar aqui A distribuição do loot Que é a premiação de 30 mil dólares Eles é obrigado a colocar aqui Como eles vão distribuir, tá? Por exemplo aqui eu coloquei no meu Como eu distribuiria a porcentagem para cada um Para os titãs e inclusive para a tribo E aí no caso aqui, ó Ele tem que colocar também uma descrição sobre você Então eu já fiz isso E aí a gente vê ali a tribo 1 e a tribo 2 Ou a tribo 3 Para ver qual que vai ser melhor para mesclar ali Qual que está dividindo melhor dos espólios Para a gente ver o que dá para fazer, tá bom? E aí no final A gente vai tentar mesclar com alguma Porque a gente não vai ter Divinity Power suficiente A não ser que entre um boladão aí na nossa tribo E ele sozinho faça 100k de ponto Vai saber Por isso que eu quero que você se inscreva Eu gostaria muito da sua participação Vamos tentar bater pelo menos 100 inscrições aí galera No Legend of Titans E aí é uma forma da gente estar tentando ganhar Pelo menos as badges aí para vocês Espero que você tenha gostado do conteúdo Valeu, falou e é nóis E aí é nóis E aí é nóis E aí é nóis